Música Startei galera, quem já sabe né, emote aí no chat Vamos, vamos Tup, 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 tup Tchau, vou fazer essas daqui Mano, a iluminação é a melhor ferramenta pra matar, velho A iluminação é muito gut, velho Aqui é só ter calma E o velho Vamp tava away na outra, né O velho Vamp tava away, eu ia ter tempo pra matar todo mundo lentamente, velho Eu me desesperei à toa na outra, velho Mas é, ia ser mancada Porque se o velho Vamp não tivesse away, eu ia perder, velho Ah não, olha o fio, mano É o Tomahawk, é o Tomahawk, olha o Tomahawk Que isso, mano, filha da puta Já era aqui, velho Ninguém viu, ele já tá no bolo Ó, já até foi pro outro canto Agora é tanto rolê, ó É tanto rolê Que até acharem, ó Até acharem o meu presuntinho aqui, ó Até acharem o meu presuntinho aqui, ó Nossa, ainda bem viram o meu presuntinho Guys, seguinte É... Nossa Tava na cafeteria, fiz a do console E aí desci aquela parte central inferior que tem o tanque de combustível Fui pra elétrica e lá na parte de trás elétrica eu achei o Corbolts Não vi ninguém passando ali perto, nada, 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 nada Nem da cafeteria, não vi ninguém no caminho Ó, eu, Andy Quem tava aqui embaixo, macha pra gente Tomahawk Tomahawk E eu Eu tava na frente É, Nicolino, Nicolino Nicolino Foi double kill, tá? Alguém viu? Alguém viu alguém saindo da elétrica? Não vi, velho Ó Aí fica difícil acusar Cara, sabe por que? Pode ter sido na hora que apagou a luz a primeira vez, velho A hora que a galera foi... É Pode ser Eu nunca não vi nas duas quest Eu fui nas duas quest Quem tava fazendo a primeira era a Nazinha E mais alguém Aí eu, Nicolino, vimos que tinha muita gente A gente foi pra outra Exato Aí o Uruguai eu tava fazendo a outra Uruguai Mamada Eu não vi o IEL 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 Eu tava no admin Eu passei o cartão Depois eu fui fazer o download ali mesmo, no admin Depois eu subi Fiz oxigênio Caralho Não, real Porque eu passei por ele quando ele tava passando ali na... Na sala do admin Sabe aquelas duas primeiras janelas ali? Eu vi o IEL lá Real Encontrei com ele e com a Nazinha Isso é real Então ninguém matou Então ninguém matou É, eu só queria largar um bagulho assim, ó Que o Tomahawk, ele chegou ameaçando o Gal, né? Que isso, moleque Mano, eu cheguei ameaçando Eu cheguei ameaçando Que a vida dele de bandido ia acabar Eu sou cana, tá ligado? Gote Ué, mas... Mas tem cana corrupto, né, velho? É Calma aí, mané Aí chama a corrigedoria, mano Então chama a corrigedoria Qual foi, Phil? Qual foi, Phil? Tá nessa? Tô tentando entrar no bagulho aí, mano E você acabou de entrar na lista dele, velho Gente, o Uruguaio tava onde? Tava fazendo o O2 de cima O2 de cima O2 de cima Ele que fez? Você tava onde, Nazinha? No admin Ela tá fazendo... Não, você tava fazendo é de baixo, né? Não, você saiu do admin Não, eu tava fazendo... Fiz download, passei cartão Todo mundo fez cartão e download, velho Mas o IEL, ele saiu depois de você? E se ele saiu... Como é que você tava lá? Se eu fui o último a sair de lá Não, mas não tem como nem... Não tem nem tempo de eu ter chego na elétrica, velho Não tem como, velho Tá ocupado de homicídio guloso Quando eu... Tá maluco, rapaz Tá maluco, rapaz Tá ocupado de homicídio guloso Quando eu... Tô, atividade, irmão Me respeita, rapaz Respeita a polícia É, você tá sendo acusado Mano Ó, é esse aqui, ó O novo... Se eu esqueci alguém, vocês me falam Mas o novo é esse daqui, ó Entrou... Saiu o velho Famp Entrou o Boltz O Tomahawk E o IEL É esse aqui Esse aqui é o que tá todo mundo, ó Tá aí Aí quem quiser ver todas as câmeras De todo mundo que tá jogando O chat mantém o daqui mesmo Que eu coloquei em primeiro Homicídio guloso, né? Hum Achei o corpo do Phil aqui na cafeteria, mano Quando eu fui fazer a missão aqui da cafeteria Foi cobrado, hein? Queima de arquivo isso aí No Uruguai, o Phil sabia demais Sabia demais Eu tô achando que o Phil tava sabia demais aí, viu? Em que lado, Uruguai? Eu tava o corpo Tava na mesa Encostado na mesa Da onde? Na sala? Da... Escoradinho Escoradinho, escoradinho No meio da cafeteria No meio da cafeteria Caralho, mataram pra geral ver, irmão É O IEL tava comigo, guys Na elétrica Ele fez a missão lá É, eu acabei de ver vocês, é Eu fiz o reato com a Nazinha Ó, os caras tão vivos, os dois, viu? Deixa eu falar O que pode acontecer É igual O Uruguai pode ter dado insta-kill report Porque eu vi ele saindo do admin É uma... É uma probabilidade, tá? Bom, irmão, eu vou ser sincero Eu vou ser sincero Eu nunca confiei em nada que veio do Uruguai na minha vida, irmão Eu acho que eu vou nele É o Tomahawk É o Tomahawk Pode ir no Tomahawk O Tomahawk se entregou agora Eu tava zoando Ah, ó Pode ir no Tomahawk Pode ir no Tomahawk Pode ir no Tomahawk, irmão Tava zoando, mano Sério, mano? Foi uma xenofobiazinha Bágica Foi só de brincadeira, mano Você tava onde, Wendy? Mano, olha só Vocês não estão ligados Que mataram o Phil só pra mim Me incriminar Comigo quem? Mataram o Phil só pra me incriminar O Yael O Yael, o Andy tava comigo nas câmeras Ó, fica assim Depois que eu fiz o reator Eu acho que eu fiz o reator com a Nazinha Tá vendo? Aparece de todo mundo E aí eu fui pras câmeras e desci Quem tava na elétrica comigo? Foi o Laux? É o Yael falando? É Sim, eu tava com você Sim, eu tava com você A Nazinha passou Até fiquei com medo de você É, eu fiz a elétrica com a Nazinha É verdade E aí eu subi A não ser que seja, tipo, muito insta Então o Nicolina eu acho que não é É... Não querendo fazer a terceira impostora Mas já dando o álibi Tá dado Porque eu vi realmente que ele tava ali Não dava tempo de ser insta-morte Pro uruguaio reportar Então, na minha opinião É... Pode ser que o uruguaio tenha insta-reportado real Existe esse mundo É... Mas assim Existe um mundo em que a galera Que tá falando nas câmeras Realmente matou Por quê? Porque dava tempo de voltar Matar a cafeteria e já descer E não apareceram pra galera Que tava na elétrica Então as minhas suspeitas aí Quem que tava junto na câmera IEL, LAUX e Uruguaio Não, LAUX não Não, LAUX não O LAUX tava na elétrica Quem tava era o IEL Donazinha, eu fiz o reator com você E do reator eu fui pras câmeras Depois eu desci pra elétrica Mas é que isso não... Isso não justifica, né? O impostor pode fazer também, né? Falou que... É, bom É, quem não tava... Não, vou fazer a pergunta Galera, quem não tava no reator Na sabotagem E aí do nada alguém voltou E achou escopo Foi isso que aconteceu Onde você tava, Andy? Eu acho que eu tomo Quando a nau... Quando a nau... Pô, você... Caralho! Falaram pra caralho Não Não, esquipei Eu vou esquipar, mano Mas sabe o que é o foda? Falaram pra caralho Não tocaram no meu nome Em nenhum momento Três segundos pra acabar Eu acho que foi o Toma Mas, ô Toma Que você falou muito na anterior E nessa ficou quietinho, velho Que falei? Eu tô quieto O que vocês tão falando, velho Calma Não vazei a câmera, não, velho Relaxa Não vazei nada Ali Não vazei Não vazei Quase Não vazei, mano Quase 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 Mas não vazei Já fiz tudo É o Tomahawk E o outro é o... É o Yel, né? Tomahawk Yel Nossa Vai matar Vai lá lá Mano, mano Mano Eu estava nas câmeras E aí eu vi que o... Eu vi que o Yel encontrou Com o Tomahawk Perto da... Debaixo do O2 ali Sim O Yel voltou pra cima Meio que hesitou Ao encontrar com o Tomahawk E, velho Tomahawk entrou naquela sala Que tem o... O manche Eu vi sangue jorrado Dali, velho Eu vi sangue jorrado Dali Tomahawk Eu vi ele matando Ah, então você agora É guarda noturno, né? Você só fica nas câmeras Aí... Não, de fato Eu estava na câmeras Não, e você está certo Tomahawk Sabe por quê? Porque eu até me senti culpado Porque teve emergência E eu continuei na câmera Eu falei Putz, vão achar Que eu estou na câmera Enquanto tem emergência Pois é, irmão Aí eu falei Ah, mas já tem gente do outro lado Aí você já chega Acusando os outros Tu fica sem fazer testes A gente perdendo Que vagabundo está passando A faca em geral, tá ligado? Tu está ali sentadinho Tomando café Olhando na câmera E quem se fode sou eu No bagulho Tomahawk Eu vi você passar E se você... Você não viu sangue nenhum? Não vi, mano Então, você que matou Eu fui desativar o oxigênio Eu que matei Você sabe como é que você Desativou o oxigênio, irmão? Você sabe como é que você Desativou o oxigênio, irmão? Passando Arrancando a cabeça do cara Aí o cara não tem mais oxigênio Esse foi o oxigênio que você desativou Calma aí, calma aí Qual oxigênio você fez, Tomah? Eu fiz o de cima Tomahawk Alguém estava com você? Estava eu E quem? O Iel Estava eu e o Iel Já entregou o Iel Porra, e ela morreu? O Iel Você não viu ele embaixo de você? Mano, eu vou falar por mim Eu estava no oxigênio primeiro, tá ligado? Eu desci para baixo E não vi Você fez o oxigênio de baixo, Iel? Não, não Fiz o de cima Quem fez o de baixo? Eu fiz o de cima E eu estava indo para os shields lá embaixo, tá ligado? O Iel fez o de cima, velho E o Iel estava descendo E o Uruguai O Uruguai está muito quieto Uruguai Mano, eu estava para outro lado Muito longe daí Onde acharam o corpo Não acharam o corpo Vocês falaram Foi repórter de botão Eu até esqueci onde eu estava na real Vou falar para vocês Faz tanto tempo, mano Faz tanto tempo, mano Que eu tenho certeza Eu fiquei com aquela do Tomahawk Que tem ameaçado o Gal E o Gal foi o primeiro a morrer Que eu tenho certeza Já é a segunda evidência, velho É, é o seguinte A gente vai ter que mandar alguém, velho Porque são 40 segundos E tem dois impostores Eu vi sangue Você não tem prova nenhuma contra mim, mano Eu vi sangue inocente sendo jorrado, guys E aí o cara falou que o cara Por que você não reportou corpo E reportou botão? Porque eu estava lá na câmera Até eu chegar lá do outro lado Eu poderia encontrar com esse segundo Porque não sei se tem dois ainda Ou com ele de novo E ficar para me matar Na câmera você viu sangue saindo do Tomahawk É isso? Sim, sim Não, foi assim Debaixo do oxigênio Aquela entrada para a sala do Manchester Mano, eu vou confiar Porque a gente precisa mandar alguém É a única evidência que a gente tem Eu já votei, velho Eu já votei Vocês estão viajando, mano Foi o Ian Mano, o Ian estava no oxigênio, guys E o Ian poderia ter me matado já Nossa, ele ainda jogou na do Ian Para fazer a jogadinha de tipo Ah, joguei na do Ian Tá ligado, velho Essa jogada já está velha Se acusar o outro impostor Agora o Ian não pode errar mais Vai logo Eu já fiz tudo, mano Já fiz tudo Olha lá, falta só alguém terminar, velho Falta só alguém terminar É isso, boa Ai, esse caralho Que ruim Quem era, mano? O Tomahawk é a natureza marca, velho Era eu e o Tomahawk Porra, Tomah, você matou ela num lugar muito ruim, porra Eu falei, mano Guloso Só por causa do homicídio guloso Você foi acusado, você me matou Quem que era o segundo, guys? Era o Ian, mano Eu falei com o Ian Era o Ian, sério? É Ah, na moral, eu ia passar a faca em você Só que o Tomahawk passou primeiro Eu percebi, cara Eu lancei a teoria E aí o Tomahawk, do nada Ele vai lá e me acusa, mano Ó, já não basta o cara me matar no jogo Ele me matou aqui de novo Rapidinho, velho Eu te acusei pra poder livrar tua cara Mano, mas o Tomahawk já sabia É porque, mano, você me matou ela num lugar muito ruim Tomahawk não Ô, Laux, você ainda falou Eu vi os dois se trombando e saiu sangue, tá ligado? Os dois estavam matando junto Eles deram o maior bom quilo ali Mas sabe o que eu confiei no Ian, velho? Você já sabia que eram os dois? Eu não sabia que era o Ian Porque ele teve 30 oportunidades pra me matar sozinho Mas eu ia te deixar vivo até o final, mano Porque você tava me defendendo Eu ia matar o Nicolinho agora Sim, o Tomahawk soltou o Laux Ele falou, tava eu, o Ian e a Nazinha, mano Ele falou, velho Nossa, eu não me toquei, guys Mal, mal Ah, bom, ainda bem Aí depois eu fui e acusei ele Porque eu sabia que eu ia rodar Eu falei, não Não, né Eu ia pensar, pô, o cara cruzou o cara Então não era ele Pode startar? Pode, pode Pode, pode Eu vou ser um tempo, mas Na outra votação eu não conversei mais, não Muito bom, velho Esse jogo é maravilhoso Sensacional, mano Eu voto no Tomah Voto no Tomah? Toma nesse teu puto Vamos embora Vamos ganhar mais uma Vem a mais uma Que negócio Você não quer ser o primeiro a morrer? Anda junto com a rapaziada no comecinho Daqui a pouco você pode até ficar suave Câmera assim Esse pá O Boltz vai me matar Nossa, achei que ele ia me matar Nossa, achei que ele ia me matar Nossa, achei que ele ia me matar Rapaziada, corpo do uruguaio tava logo quando sai do oxigênio ali, vai pra direita A entrada da... É o volante, né? É o volante É da onde faz o meteoro ali A direção A Nazinha tava comigo no console lá, na porta central Não, isso, velho Pode ter rolado essa aqui há muito tempo, velho Pode ter rolado há muito tempo Pois é Aonde que tava? Tipo, sabe naquela sala que tem a missão de você pegar a nave e guiar ela assim? Tipo, fazer o cabentão Tava na porta dessa sala, em frente onde tem uma missão de... Tem uma missão elétrica ali, tá ligado? O Boltz é um Mas então não tem como Você tem que passar pra lá pra ir pro O2 de cima, não tem? Não, se você vem de cima, não Entendeu? Se você vier da cafeteria, você desce da Armas e vai pra esquerda Então você não enxerga Você só vê a hora que você começa a descer Saquei, saquei Entendeu? Bom, as únicas duas pessoas que eu não vi Foi o Nicolino e o Boltz é então Eu ia falar isso agora Eu tava comigo o tempo todo Ó, quando a gente foi pro reator da esquerda ali Eu cheguei no reator Já tinha um pessoal fazendo Eu fiz no reator Aí eu fui pra câmera Quando eu fui na câmera Tava todo mundo pra esquerda E aí uma das câmeras lá de cima da cafeteria perdidão Passou o Boltz, tá ligado? Eu vi, eu tava contigo Eu vou ser sincero pra você Você tava bem perdidão ali, viu Boltz? Eu fiquei parado na cafeteria porque eu tive que abrir a porta Porque minha mãe chegou em casa e tava sem a chave Eu voltei e fui desativar o oxigênio Cheguei lá Quem que foi que encontrou o gol? Foi o Nicolino Tava desativando Quando eu saí Eu desci, eu vi o corpo E o Nicolino foi Essa aqui, ela foi lá na sala do comandante? Lá na direita? Foi, foi Isso, foi Eu juro aqui, ó Eu acho que Pode não votar Boltz matou Entrou no vent Subiu lá pra cafeteria ali do lado Saiu andando Eu acredito Até agora eu não vi falar em nada Mas tudo bem Eu vi do gerador da esquerda Eu tava realmente fazendo o teste na direita Só que aí eu não vi o corpo Vim pela cafeteria pra ir pro reator O Yel me viu no reator Comecei a descer pela elétrica Que é o seguinte Se matar alguém agora Pode ser injustiça Que só tem um corpo morto Então a tripulação tá em vantagem Tá? O Yel, você viu ele no reator mesmo? Agora é hora de saber quem é Olho no Boltz Porque realmente o Boltz tá suspeito Eu não lembro de ter visto ele Mas Você tava, você tava Eu te vi Você tava na frente do reator Bem no meio, tá ligado? Ah, eu tava fazendo essa tarefa A tarefa dos Mas é agora É agora É agora Depois que todo mundo sai do reator O Boltz foi pro reator, velho Depois que todo mundo sai do reator Pode ser visto pelo duro também Porra, mas Eu tô mais longe Que eu pensei Que quer que eu cheguei de jato Você não tá mais longe A morte já tinha feita Essa morte deve ter rolado Quando o reator tava tocando Eu tava indo pro reator Não, eu esquipei Mas eu tô falando Pelo que eu vi na câmera ali É o Boltz Eu vou andar com o Boltz Que eu terminei minhas testes Que eu acho Se eu morrer Você já sabe Ah, mas aí Mato é Porra Eu vou falar nada Por lado Eu pulo o ar Caralho O cara já terminou as testes Mano Rápido, né Porque eu tô fazendo Eu tô fazendo as quests Meio que rápido O Boltz Ele matou o cara aqui Essa sala Ele matou Entrou nesse vent E subiu lá pro rolê Mano De Sou certeza Que ele fez isso Mano De Sou certeza E aí E aí E aí E aí E aí Caralho Eu vi o voo subindo cara de pau e não fez o oxido E não fez a task Já chuta o Bolt Eu tenho certeza ainda que o que eu falei foi o que ele fez ali Mano, aí Tá acabando as tasks eu tinha que passar o game Eu sabia Eu tinha que passar o game Não ia ficar assim não Você usou o vent da primeira vez? Eu ainda li até o movimento dele Mamei, mamei, não tem que falar Você mamou, velho Eu não consigo botar porque bugou meu jogo Nossa Agora quem é o outro? Mas deixa eu falar Tá muito rápido essas testes aí Tá rápido, tá rápido Na próxima é um aumento Não, sério mesmo, não deu tempo de fazer nada Não, não, é, tá rápido Eu matei um cara Quando eu vi já tava acabando as tasks É uma armada, mano Uma armada Eu sabia ali, mano O outro eu não sei Mas aí, ó, ele já dificultou Porque aí vai ficar agora Vai ficar num 5x1, tá ligado? Aí no 5x1 é osso pro maluco Pro impostor, velho Não sei como Bugou, velho Bugou, tipo 100 segundinhos Você tá vendo aí Aconteceu com quem? Com o Lauque também, né? Não consigo Você tá no celular? Não, pô O computador Não sei porque bugou Ela fica mais em cima J.P. obrigado pelos 2 meses O Keuritus Muito obrigado pelos 4 meses O Poseidon 2 meses O Romário A SSB Obrigado pelos 5 meses A gente vem, mano A gente vai Devagarzinho Tá good, né? Tá good Eu vou mais algumas Só, velho Que eu falei que ia jogar A gente não ia jogar tanto, não Já deu A gente fez É É aquilo, velho Ah Mano, e o Felifamp, hein? E o Felifamp, hein? Nada do Felifamp? O Lauque, você conseguiu falar com ele? Eu posso Eu posso Pode... Não, ele só recebeu a mensagem Mas não respondeu ainda Oxe Tá online agora Tá Ai, tá online de novo então É, botalha Você mamou, velho Você mamou Tchau Tchau, bols Opa Tchau, botão Tchau Aqui, velho Eu já não tenho muito o que fazer agora, saca? Eu vou ficar aqui Na câmera assim De leve Iluminação, ó Vou arrumar a iluminação rapidamente O Velifamp falou que vai voltar e voltou, Jair Salve, salve, voltei, voltei É o El, El, El El Salve, ele falando Salve O que 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 foi? Eu vi um corpo aqui É, a única pessoa que eu vi voltando aqui do lugar foi o Tomahawk Que aí, você viu o corpo aonde, filho? Que ninguém morreu Armazenamento Morreu sim, pô O Andy morreu O Andy morreu? Sim Infelizmente Ô, Phil, eu estava com você ali na parada que bota gasolina, mano Você tá de sacanagem com a minha cara, velho? Isso, foi ali que eu achei o corpo, exatamente. Quem achou o corpo? Tinha corpo nenhum ali, mano? Não, eu reportei cômodo ali de baixo, então, por telepatia. Vixe Maria, hein? Tinha corpo ali? Isso tudo está estranho, hein? Eu tô safe, velho. Eu tava de mão dada com o Gal. Ô Gal, ô galera, se liga. Bota no Toma. Eu tô falando sério, que eu vi o corpo, ele tá falando que nem vi o corpo. Mano, não vi mesmo, juro por Deus, não vi mesmo. Claro, você matou, pô. Que eu matei, moleque. Você tá maluco, cara. Cara, como é que não tem como ver o corpo? Você tava do lado do corpo ali. Mano, eu juro por Deus, eu não vi corpo nenhum ali, velho. Juro por Deus, não tinha corpo nenhum pra mim ali. Não, então, tranquilo. Cara, ó, deixa eu falar. As únicas pessoas que eu vi foi o Nicolinho e o Gal. Eu tava na câmera. É, tava na câmera. Aí, eu, pela câmera, vi o Gal, vi o El e eu vi a Nazinha também. Sim, eu tava lá nos shields, cara, bem alto. Sim, exatamente, lá longe. Então... Ô, Andy, tu tá aí, Andy? Então, é entre o Gal e o Phil? Não, 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 mas se ele tá aí, é o Phil, toma aí o Phil. Não, Gal não perdeu. Toma aí o Phil, então. A gente vai ter que escolher alguém pra tirar a besta. Não, calma aí, calma aí, rapidinho. Andy, você tá aí ou você caiu, velho? Andy? Ô, eu tô morto, mas posso falar? O Andy já tava morto. Tava? Tava morto já, quando a gente fez a outra reunião. Então bugou, porque eu consegui chamar o corpo em cima do corpo do Andy. Mataram o Laux, velho. Era o Laux, então, gente. Mano, é o seguinte, velho. A gente, ó, a gente tá indo bem. Essa história do Phil tá muito estranha, velho. A gente tá indo bem, esquipa. Porque a gente tá indo bem, a paz acabando. A gente não tem certeza. Mara, eu não sei. Eu tô na dúvida. Pode ser o Yel também, velho. Eu não sei, o Yel colou ali. Aí ele não usou a câmera. Eu não sei se ele não sabe usar a câmera, mas eu acredito que sabe. É o Toma. Se pá, eu tomo, mano. Eu vou tentar, mano. Eu vou tentar andar e fazer o Toma errar, mano. Se pá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Nossa senhora. Passaram pela frente. Que foi isso aí, pô? Nossa, velho. Ai, cara... Quem foi? Eu não sou um arroba. Eu vi um branquinho passando com a faca na mão aí. Premisível, premisível. Limpando ainda ela na roupa. Na moral, mano, vocês são muito canalha, mano. Vocês bataram o maluco na minha frente. Nossa, eu não vou dar nem espaço. Não, já é, mano, é com vocês mesmo Tomahawk, você é muito Previsível A sua raiva pelo Gal, né Mano, eu falei aqui Na live, eu acho que é o Tomahawk Eu vou fazer ele errar, deu um segundo E você me patiou, mano Mano, Gal Olha só, olha só Você foi o primeiro que passou, tava acabando as Tests que eu precisava matar Mas, Tophil, eu juro por Deus Vocês botaram o Bolt pra fora Só tinha eu de assassino Eu não matei ninguém Não, 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 não tinha Não, foi bug, o Andy deve ter caído, velho Não caiu, ele tava morto, pô Ele tava morto Ah, tá, não, é que ninguém responde Ele não respondeu a hora que perguntou Mas deixa eu falar Vê, 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 entra no lugar aqui, pô Tá bem aí, velho, Fampi Trocou a senha Tá, velho, não, foi nada demais não, pô Eu ia demorar um pouco a mais Falei pro Andy que se eu demorasse e tal Eu botava o Tomah Ô, filho Não, velho, eu vazei meu Team Viewer, velho E antes do Kodrum entrar Dá esse molho aí, vagabundo Pois é, velho Eu mandei, era pro Kodrum entrar pra mim E falei, ó, se esse caso ficar parado lá Bota um vídeo, tô chegando E aí, velho, na hora que o Kodrum foi mexer Já tinha alguém mexendo Aí ligou meu PC Caralho Ih, velho, em live Então ficou esse nude que eu recebi aqui teu aqui Não, não, nem brinca Mas aí na hora que eu cheguei Eu falei, pô, desligado, qual foi e tal Mas aí me avisaram que tá tudo seguro Ah, eu vou aumentar as tasks, hein, galera Porque tá indo lá Ô, Phil, eu vou jogar mais umas duas só, velho Fica ligeiro que daqui a pouco eu vou sair, velho Não, tranquilo Não dá pra botar uma Kodrum 30, não? De ataque também? Eu tô aqui pelo game, mesmo O Boltz me matou de lonjão, mano VVV, eu vou mandar aí o link Tá, boa Eu falei pra galera aqui, mano Valeu, Phil Valeu, Phil Mas, Phil, Phil, se não for dormir Fica aí de... É, eu vou sair daqui a pouco também, mano Se faltar vaga eu saio também Eu saio É, eu também, guys Valeu, galera Mano, eu falei aqui, mano A leitura que o Gal fez do Boltz, mano Foi perfeita Eu ainda falei aqui Existia um mundo Se o Gal não fizesse live, mano Ia dizer que o Gal tava gosteando, mano Que foi perfeito O Boltz me matou E entrou no duto, mano Vazadinho Mano, eu tô falando, velho A hora que eu vi na câmera O Boltz chegando ali sozinho Ele não tava preocupado com a sabotagem, tá ligado? Ele não tava Apareceu o Boltz meio que viajando ali A hora que o Boltz passou por mim E ele deu a voltinha Eu tá, eu fui Você aumentou as tasks, hein? Aumentei, eu aumentei as tasks Mas não diminui o cooldown de kill Salve o Boltz e é o Toma Salve, VV Salve, VV Salve, Nath de novo Gal, e todo mundo Ainda bem que tá tudo bem, cara Cai, cara Cai, caiu Cai, caiu Ah, não, velho Não é possível De novo Já passa alguém Já sai, já sai A segunda vez que eu pego o impostor É alguém aqui, tá, velho Olha aí Um dos impostores sai e o outro volta Então, já votem É eu e o Andy É eu e o Andy Nossa De novo, velho Arra, velho Quatro horas de live era a minha primeira Nossa É verdade, era mesmo, mano Eu queria enfiar a faca no você Vamos botar no Andy todo A Wendy já saiu A gente já saiu Vamos botar no Nico Botar no Nico Botar no Nico Oitado, mano Pô, fui eu mesmo Que nem fiz nada Eu achei que a gente ia fazer a nossa jogada, viu, Nico? Nossa, velho Falta só a Nazinha É, nossa Eu juro que eu buguei, mano Falei, quem é mesmo? Botei, botei Olha Vitória 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 Aí é foda Olha Caralho Vitória Ainda vai entrar pra minhas estatísticas a derrota, velho Isso que é foda Tem estatística? Tem isso Tem uma telinha lá que mostra quantas vezes você matou os bagulhos assim No jogo? Caraca É? Ah, se eu soubesse eu era trajador Não, velho Vou jogar sério a partir de agora Ah, velho Tá faltando um entrar É o mesmo código? É? É o mesmo código, é Vem cá, deixa eu só fazer uma pergunta Alguém sabe do BT que rolou com ele hoje? Ele tá descansando, ele tá descansando Hoje e amanhã Pô Foi irado Merece, mano Merece, mano Vou startar, hein, guys Está tudo Bora, bora Vou começar É agora, hein? Vou ser impostor Tô falando Nossa, eu e a Nazinha, velho Nossa senhora Já foi, mas sentar a vara aqui, ó Opa Caralho, rápido Opa Opa Gal, leis Pode se explicar, por favor, meu senhor Saindo do corpo aí, rapidinho Boltz, você matou o cara Na minha frente, de novo Você vacilou Matou o cara na minha frente Você vai mandar essa? Vem ele Ó, seguinte Você é simples e direto Quem comete erro aqui Normalmente é quem? Eu ou o Boltz Tô descendo O Boltz saindo da sala do corpo Ele volta e reporta Fez a jogada direitinho, Boltz Porque era só a única chance Só não foi o suficiente, Boltzalha Você mamou, velho O Boltzalha, ele tava saindo da sala Com o presuntão dentro da sala Ele voltou e deu o auto-reporte Calma aí, calma que eu vou Você vai ser mamado agora Uruguaio Você estava aí, Uruguaio Você viu, né? Que eu estava fazendo a tesca ali do seu lado Quando desci Encontrei o corpo E o Gal Você viu o corpo, Uruguaio? Não vi porque tava sem luz Tava sem luz Ah! Peraí Quem não vê Eu também não tava sem luz Quem vê que sem luz é impostor, Boltz Você só esqueceu desse detalhe, né? O que que você tá falando? Como é que você conseguiu ver se tava sem luz agora, Boltz? O impostor, ele não vê Pra mim não estava sem luz, não, mano Até agora tava Não, eu tava sem luz Ih, olha o Tomahawk Como assim? Eu tava sem luz Eu tava sem luz também Eu tava sem luz, Boltzalha É só o impostor É só o impostor que não vê Não, mas qual que é a lógica, galera? Não entendi Qual a lógica é o quê? Só o impostor Só o impostor Mas como você viu o Galo Sem luz? Hã? Como você conseguiu Ele passou por mim Tava do meu lado Ele passou Cara, o que eu tô falando Eu fui pro oxigênio Tava o corpinho lá Tipo, ele passou por mim Aí eu fui Fazer a teste do oxigênio Tava lá o corpinho O corpinho Você que perguntou Eu tava entrando na sala O Boltz tava saindo da sala Quando ele viu eu chegando Ele voltou E reportou um corpo Que eu nem vi É isso que eu tô falando Qual que era a task Que você tava fazendo antes, Boltzalha Que o Uruguai viu? Aquela que você desce A manivela lá do oxigênio O Uruguai fez a mesma task, né? Aí quando eu Jogar o lixo fora Quando eu desci Passei pelo Galo Sem luz Como ele passou Praticamente em cima de mim Eu vi ele Foi fazer do oxigênio ali na esquerdinha Tinha um corpinho Como praticamente ele passou Sem luz Eu vi em cima de mim, Boltz Eu nem tava perto de você Pra você ver Eu passei em cima Como assim ele não tava perto de mim? Eu não tenho bolinha não Matando do seu lado Boltz, quando eu corri pra sala Você tava do lado do corpo Eu não mudei nada não, velho Você já mudou? Você falou que tinha me visto Matando e reportado Boltz, eu falei Olha isso Desde o começo Eu entrei e falei Quando eu entrei na sala O Boltz voltou e reportou o corpo Ai meu Deus 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 Eu esquipei Eu esquipei Mas eu tô de muito olho no Galo Vocês vão cair Eu esquivei também Eu esquivei Olha o olho na verdade Nos dois 100% no Galo Exatamente E votou em mim, né Boltz? Lógico, lógico Essa aí é você Nossa, velho Então Muito advogado, hein Eu não tô nunca sabendo nada Vamos pra próxima Tô falando Tô falando Tô falando Tô falando Calma, porra Calma, porra Calma, porra Eu tenho que agir com calma Tá ligado, velho? Eu tenho que agir com calma Eu tenho que agir com calma Eu tenho que criar amigos, tá ligado? Eu tenho que ter amigos Tipo o Tomahawk Fiquei preso com o Tomahawk E não matei, tá ligado? Fiquei preso com o Tomahawk E não matei Aí, mano, você tem que criar amigos Você tem que criar amigos Ó. Ah, tem que travar a rapaziada aqui Vou ter que travar essa rapaziada Não pode achar Sem luz, está sem luz Eu tenho que travar alguma sala Mata aqui Mata aqui Mata aqui E agora o Boltz está morto E era o corpo do Boltz, verdade, ainda Perdão Mano, pra mim A não ser, Gal, que você tem uma teoria muito boa Uma defesa, porque tipo, eu não vi de fato matar Não vi o Gal passar a faca Mas eu vi o Gal O Gal sumiu O que eu posso falar é o seguinte Eu matei o primeiro E depois vocês me deixaram na nave E eu matei mais dois Então eu acho que está suave Como assim, Gal? Agora é o seguinte, ó Estava eu e o Andy todo o tempo E o Lau que você portou Então é Gal e Nazinha, mano Confia Então, mas a Nazinha teve oportunidade de me matar Mas eu estava todo momento com ele Mano, eu estava do lado do Lau Dentro da câmera, velho É, mas agora você falou Gal Você meio que se confundiu, hein Não, é Estava eu e o Andy Todo momento O Andy, ele arrumou a elétrica E o Lau Agora viu o Gal matar E o Gal confessou E a outra é Nazinha Pode ir Vamos de Gal e depois de Nazinha Mano, eu não estou entendendo Por que vocês viraram pra mim Sendo que eu estava do lado do Lau Na câmera, velho Só sobrou você, Nazinha Como assim só sobrou você? É, você estava na câmera ali Onde faz a elétrica Claro que estava do lado, Lau No corredorzinho Parado na frente da elétrica Ah, tá, mas eu não entrei na câmera Calma, calma que eu vou ajudar a Nazinha Ah, perdão, perdão, tio Calma, calma que eu vou ajudar a Nazinha com as missões Tipo, mano, eu não fiz absolutamente nada E vocês estão jogando a culpa pra mim, velho Calma, calma Não tem problema, gente Mas é Olha, eu não vi o Andy de uma vez, velho Você viu ele, Uruguai? Todo tempo comigo Sabotagem Eu não vou deixar ninguém sair Já travei Já travei Eu não vou deixar ninguém sair Tá suave Vou dar espaço pra Nazinha matar Vou dar espaço pra Nazinha matar Relaxa Aqui é reator Olha lá Os caras, Uruguai vai estar aí Ela tem espaço pra matar Tá ligado? Olha o Lau O Lau que está fazendo missão O reator é só dar o fake O Lau que está parado fazendo missão Tá ligado? Parado fazendo missão Parado você está parado fazendo missão, Lau que está aqui Uruguai, Uruguai, Nazinha e o Andy Peraí Cadê a Nazinha? O Lau que está aqui Vou travar o Lau que está nessa sala Cadê a Nazinha? Uruguai, Uruguai está aqui O Andy foi o mártir desta missão, velho Porque ele deu a própria vida Para que nós soubessemos que foi a nave Exato Exato, mano Ele foi o mártir Quando a gente voltar pra terra Eu quero uma estátua pra ele No nome de praça Ô Gal, eu quero pedir desculpa Eu apertei report Ao invés de estar no vento Vem, gente Não, mano Eu ia te ajudar Eu ia separar eles agora Eu ia entrar no vento, Gal Eu apertei report Eles não iam ver nada Eu ia apagar a luz agora Você ia ter espaço, mano Nossa, nossa Mano Cara, pode chamar de mula E botar na minha conta, velho Porque, mano Foi muito mula agora Eu apertei sem querer, velho O Boltz deu merda no começo A gente recuperou o jogo Tava suave ainda, velho Sim, cara Mano, eu fui apertar o botão de vento Apertei o report Então eu falei Não acredito, mano Esquimpa a Nazinha Sherlock Holmes, velho Não, mas, ô A trucada vencedora foi a do Uruguaio na passada, velho A hora que ele trucou falando que era o Gal e a Nazinha ali Cara, e pior que eu tava do lado do Laux ali Não entendi nada, mano Não, mas aí ele ia dar Porque agora, Nicolina, ela matou Ela tinha muito espaço na nave Sim, tinha Eu ia apagar a luz Ninguém ia achar esse corpo Eu ia travar as portas Não, eu achei que eles iam apertar o botão Eu achei que eles iam enrolar na cafeteria E apertar o botão E já dedurar ela Igual o Uruguai falou, velho Não, eu fiz o que eles falaram Mas é que tinha a dúvida do End Ela matou ele Tinha a dúvida do End Onde você matou o outro cara, ô Gal? Que eu não vi Que a galera falou que era pra ter matado o Laux A hora que você matou Você matou aonde o outro cara? Quando o Laux dedurou você ali? Embaixo da elétrica Embaixo da elétrica Nossa, eu não vi Era pra ter dado o double kill ali É, se a gente estivesse junto ali Dava pra ter dado o double kill Eu não vi o Gal matar Eu só vi o corpo Só que ele tava do lado O End, ele tava a todo momento comigo, mano Mas ele poderia não ter me matado, entendeu? E o Laux foi o cara que reportou Ele poderia ter dado fake report Mas aí o Gal, ele assumiu Só poderia ser a Nazinha, mano Sim, mano Pô, eu dei uma bugada fora Ele só se credou, né, mano Mas tava ganho Porque assim, velho O que que acontece? Não tinha o que eu fazer, velho O Bolt já tinha visto O Bolt estava morto Não tinha o que eu fazer, velho Pô, vocês estão de brincadeira Que vocês não sabem o que fazer A galera falou que eu tava em cooldown também, né, velho Não sei se ia dar Ô, Tom, você nem me salvou, mano Qual? Você nem me salvou, mano O Gal pegou a 38 Enfriou na minha nuca E ele deu um tiro, porra Na sua frente, porra Ué Foi na frente Eu matei na frente do Bolt E ainda fiquei na nave, mano Ainda fiquei na nave O Gal meteu muito louco Ô, Gal, se eu mato o Laos ali A gente ganhava, velho Sério mesmo, mano Perdeu nas ideias Não, mas foi bom Foi bom É brincadeira, brincadeira Eu joguei muito mal, mano Eu fiz um negócio que eu não faço Que é sair matando, velho Sai matando o Boltalho ali Olha o Tomahawk, mano Olha o Tomahawk, mano Olha o Tomahawk Vai pro inferno, Tomahawk Eu não acredito, mano Eu não acredito Nossa Nossa Aí é ação, hein, velho Ai O que é isso? Foi... É, achei... Já mataram Bonnie e Clyde já, mano É, achei aqui nas TVs Saca? Onde tem aquela... Foi pessoal, hein Do último game em CIE, hein Pra cá dizer isso Deixa eu falar Passei double kill assim É jogador experiente, velho É, double kill assim É jogador experiente Você encontrou a nazinha ou o Galace? Tipo o Tomahawk agora que se defendeu É a nazinha Aí, na Barão, Bolt Tipo o Tomahawk Onde o Uruguai? Nas TV Saca que tem três TV ali TV na câmera? Não, não, não Tá aqui na direitinha Perto do O2 Ah, tá Nas TV É o Shields ali O IELTS teve a oportunidade de me matar Mas ele não matou É o Lau que que tá falando? É Mano, eu te vi fazendo uma... Calma Eu te vi fazendo uma tarefa no Oxigênio ali E eu vi o VVV também passando pra baixo Então Sim, sim, sim Eu tava por ali O IELTS fez que entrar no Oxigênio e não entrou Só que então Ele poderia ter me matado e não matou Então eu acho que ele não Deixa eu falar A questão é a seguinte Mas onde foi o corpo? Eu não vi o corpo Onde tava o corpo? Eu tava do lado de vocês no Oxigênio Foi lá na extrema direita Na extrema Na última parte da nave Nas três TVs lá O Tomahawk e o outro Na televisão lá Da nazinha Navegação O Gal, eu passei o cartão O Gal foi passar o cartão também Onde você tava, Tomahawk? Eu tava chegando na administração Pra passar o meu cartãozinho Olha Deixa eu falar um bagulho Eu ia fazer A tarefa da direita Tava eu, a nazinha, o VVV E a luz apagou Quando apagou a luz Eu fui de base E aí a nazinha morreu Olha aí Então, é o seguinte VVV, Tomahawk Deixa eu falar Deixa eu falar A gente tem que mandar um de ralo Porque foi o Double Kill Ficar dois rios vai dar merda Real, real Real Não, eu acho que dá tempo ainda Nossa, sei VVV, Tomahawk Tomahawk Não, pô, tem oito Precisa morrer mais quatro, velho É tipo assim Se ninguém viu nada É muito foda Tem que mandar um de ralo E você vai me mandar? Pra mim, você ou VVV Caralho, mulher Como fui, pô É moral, mano É foda se a gente não ter certeza A gente tirar um cara Que é parceiro nosso Não tem problema Você acha que como é que a gente vai controlar Essa nave com a menos Dois assassinos aí vai dar merda Mas você tem certeza que é o Tomahawk? Não O VVV falou O Yelp falou do VVV O Tomahawk meio que falou estranho no começo E começou a do que o Galvão Galvão não tem nada a ver com a porra da situação Que agora passou no cartão Aí, Boltz, é pessoal esse bagulho aí? O Galvão tava no cartão Ele falou que tava indo passar o cartão E eu vi o Galvão no cartão O Galvão tava no cartão Como é que o Galvão falou que tava no cartão Se o Galvão tá morto, mano? Não, porque eu vi lá, porra E aí, mano? E aí, e aí? Não, eu não Esquipei, guys Esquipei, esquipei Eu botei em quem eu sei que é, velho Vou botar na próxima Descara nessa Se defende aí, velho, mano Bora, vem Caralho, Boltz Na moral, mano Eu sei que é tu, mané Se eu for, eu vou te matar Se eu for, eu vou te matar Se eu for, eu vou te matar, mano Eu sei que é tu, pô Olha lá O Boltz já, mano O Boltz jogou bem, velho Vamos ver se os caras vão escutar Que nem no outro jogo, velho O Boltz, ele joga bem Só não é o suficiente Porque as pessoas não acreditam no Boltz, velho É o velho Vamp e o Tomahawk Os caras já deram a letra, velho O Boltz, na verdade, já falou Eu sei que é tu E saiu votando, velho É Eita O Boltz O Boltz Vamos fazer as opções O Boltz Você viu isso, né, Nicolino Isso aqui é de player experiente, hein, Nicolino Matou e foi pro Duto Mano, quem matou e foi pro Duto Quem matou? Ah, não sei O Tomahawk tava junto comigo e com o Boltz E agora o Boltz tá morto Só isso que eu tenho pra dizer Eu tava junto contigo, mano Mano, na moral Na moral, olha só Entende uma parada Eu fiz uma brincadeira Eu falei que eu ia matar o Boltz Se eu fosse o assassino Mataram o Boltz E tão jogando a porra da culpa em mim, velho Não importa Você passou por mim E eu tava junto com o Boltz E o Boltz tá morto agora Eu passei por você aonde, bebida? O Boltz falecido, mano A gente tava lá na direita Lá na direita Perto do O2 Não, na direita aonde? Perto do O2 Perto do O2 Sim Eu desci, fiz o escudo Presta atenção E o Boltz tava junto comigo O cara fechou a porta Matou e vazou no duto É, mano É o Tomahawk O Tomahawk é um O Uruguai, eu tava falando demais também Não, tipo assim Eu tô defendendo a minha nave, mano Eu tô defendendo a minha nave Ó, escuta o que eu tô falando O Boltz, ele tava junto comigo Falecido o Boltz Infelizmente se foi Agora sim Tava eu e o Boltz e o Tomahawk Eu dei uma voltinha pro lado E o Boltz agora se foi, mano Então é o Tomahawk, mano Tá, ó Então, me confirma uma coisa Isso foi nesse momento Nesse exato momento Então é o Yel Então é o Yel Porque se eu e o Andy Entramos na elétrica Vocês três estavam daquele lado O único que só pode ter matado Na elétrica O Laux é o Yel Mano, mas eu nem cheguei Na elétrica, porra Então é Tomahawk Tomahawk e Yel Mano, é muito simples, velho Mataram o maluco Só pra me incriminar, velho Não, mas ó O corpo encontrado Não foi o do Boltz O corpo encontrado Foi o do Laux Dentro da elétrica Do lado do Lutz Mano, eu tava completamente À direita Tomahawk Você tava na direita agora Você, o uruguaio E tem Ah, tem o VV também Tem o VV que tá vivo aí nessa É O VV matou Matou a Nazinha na passada Eu tô falando pra vocês E nessa Eu fui na de mim Em enfermaria Eu nem toquei na elétrica O maluco tá dando papo aí E vocês tão me incriminando Só por causa de treta Que tá rolando Porra, Nicolinho Você tá atirando pra todo lado Eu tô achando estranho Não, não, não É porque tipo Matematicamente O Andy sabe Não tem como ter sido eu É que eu não tinha visto Eu e o Tomahawk perto do Boltz Quem tá falando É o Nicolino Vai o VVV Mano, é o Tomahawk Conheço o Tralha de longe Tu tá aí se defendendo demais O Andy tava comigo Não tem como ser A porta tava fechada Tomahawk Tomahawk é um, mano Pode ir, pode ir Tomahawk Eu tenho quase certeza Que o outro é o VVV Então vamos no Tomahawk É isso Eu vou no Tomahawk Eu vi ele do lado do Boltz E ele falou que ia matar o Boltz Eu falei Mano, mataram o Boltz Estão me acusando O VVV não falou nada Pois é O velho Rumpf Não falou porra nenhuma E vocês estão me acusando Desculpa Eu tava mutado Pra mim é o IEL Foi mal Eu tava mutado Quem que acusou o VVV Fui eu Vocês estão vendo Eu sou a Morredo Vocês vão pagar por isso No dia do juízo final Eu sou amados Eu sou amados Eu sou amados Eu tava mutado É foda Ô, vamos fazer quest aí O Laukz morrer Ficou parado A Way Denúncia Toma Toma Ninguém fez quest, mano Ninguém fez quest Tá ligado? Nossa Nossa Você precisa nem falar, velho. É o BBB, mano. Pode votar, pode votar. Pera aí, tu viu, Iconinho? Eu vi, eu vi, eu vi. O BBB meteu um fake missão, velho. Pois é, vocês viram e vocês me jogaram pra fora. Agora morre aí, mano. Mano, eu tentei fazer uma. Não ia dar, eles estavam muito de olho. A gente já ia ter perdido. Eu ia tentar fazer aquela de matar e ficar em cima do corpo, tá ligado? Ah, o BBB fake missão, safado, velho. Porra, minha ave. Mano, eu tava mutado e eu ia conseguir algo pra cima do Yel ali. Eu achei que tava dando bom, meu. Eu tava falando mutado e meio que vocês estavam concordando comigo, velho. E aí, opa, tamo... BBB, na moral, quando apagou a luz, eu vou ser a nazinha ali. Eu falei, mano, aqui eu não fico nem fudendo. Do lado da nazinha, apareceu morto. Vem, tá ligeirinho, viu? Vem, tá ligeirinho, me matou e entrou no duto, safado. Mamado. Mais uma vez que o Boltz leu o jogo, rapidamente, ninguém acreditou nele. O Boltz tá esbufando o Among Us, é o VVV e o Toma, no início. Aí eu já fui maladão. É, mano, ele já chegou falando. O Yel já deu a letra. E eu já tinha visto os Toma, já era. Caralho, velho. Mas se esse não queriam ir no Toma Hawk, mano, a morte do Boltz ia ser igual. Ô, Nicole, na moral, você me acusou do nada, porra. Não, Yelon, eu não tinha visto o boneco do VVV vivo, tá ligado? Aí, tipo assim, matematicamente, se tinha três pra aquele lado, eu e o Andy não podia ser, porque a gente entrou junto, só tava pra ser você, tá ligado? Porque eu não tinha visto que o VVV tava vivo ainda. Foi mal. Eu fiz a matemática, é que eu não sou de matemática. Pô, tô estragando a partida de novo lá, é que é difícil. Mano, o que o Boltz falar agora eu vou fazer, velho. O que o Boltz falar agora eu vou fazer, velho. Começou o... Cadê? Cadê, cadê? Cadê o Lau? Mas ficou muito... Caralho, aquilo na cara, mano. Você ficou af e falou que ia matar o Boltz e tava eu e o Boltz. Mano, eu tava assim, estourando pra ir no banheiro. Peço desculpas, velho. Mano, o pessoal vai pro reatório, eu vou pra câmera, velho. O pessoal vai pro reatório, eu vou pra câmera. Aquele ali eu já sei que é. Aquele ali eu já sei que é. Cês viram, né? Cês viram, né? Cês viram na câmera, né? Quem é? O de chapéuzinho branco ali, cês viram, né? Aquele ali... Aquele ali... Só preciso descobrir quem é, velho, porque eu não vi o nome. Eu não vi o nome. Vou de novo, ó. Vou de novo. Ele matou aqui na navegação. Aqui... Ó, esse aqui, ó. O VVV. É o VVV. É o VVV. Então, vim descendo ali a administração. Não vi ninguém, realmente não vi ninguém perto de mim, velho. Então, já que o velho Vamp não viu, o seguinte, todo mundo foi pro reator na primeira vez da sabotagem. Todo mundo ali de boa. E aí eu pensei, mano, já que tá todo mundo entrando no reator, deixa eu pegar aqui um, né? Alguém na câmera. Olho na câmera, o velho Vamp saindo da sala do comandante como se nada tivesse acontecendo. Verdade, verdade. Velho Vamp, você matou, velho Vamp. Você matou e recortou. Não, 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 não. Você era o único que tava nesse lado da direita. Se vocês quiserem, é que nem o Boltz. Eu preciso honrar o presunto do Boltz aí que morreu e ele sempre dava cal no começo do jogo. Quando tava todo... O que que você tava fazendo lá então, velho Vamp? Guys, eu fiz exatamente a task de atirar, você tem que mirar no meio. Tipo assim, eu tava muito longe do reator, 0-2. Eu falei, alguém vai lá. Fiquei dando aquele rolê, querendo dar aquela olhada. Que task, velho Vamp. Eu falei, esse morro tá muito tranquilo. É do meteoro, velho Vamp? Não, não é de meteoro nenhum, é um que você tem que mirar. Meio segundo essa task dura, é só clicar na mira, velho Vamp. Sim, sim, sim. Você ficou o tempo todo lá. Eu fui esbendecendo. Ele matou gente lá na sala do comandante. Não matei ninguém. Já tô avisando. Encontrei o corpo. Gaules, chega, velho. Eu não sei, vocês não viram nada. Velhote, você... Mano, você mostrou nessa barra aí, velhote. Foi eu, Tomahawk, Anazinha e tinha mais um no reator agora no final. Eu. Vocês estão criando uma premissa que encontrou corpo. Eu cheguei no quadro, né? Não, velho Vamp. Eu tava fazendo... Não é premissa de encontrar o corpo, velho. A sujeira. Eu vi na câmera, velho Vamp. Eu vi na câmera, velho Vamp. Onde que foi esse corpo, VV? Descendo a administração ali, tá ligado? De onde ele saiu quando tava aqui? Eu vou falar, ó. Não foi ali perto não, Gal. Eu vi o velho Vamp no storage. Então, devo estar falando a administração errada, Gal, velho. Onde tem a... A gasolina? Exatamente, gasolina. É, o storage. Eu vi ele ali. Então, exatamente. Posso dizer uma coisa, mano? O Boltz, ele tava certo duas vezes e o Gal meteu E. Ou é o Gal... Eu não sou o Gal. Eu vou morrer... Em algum momento eu vou morrer, porque eu não sou o impostor. Cês lembram do que eu tô falando. Se quiser esquipar agora, eu só quero deixar claro que o velho Vamp é um. Beleza. Mas você confia tanto em você pra mandar agora? Confio muito, muito, pra ser o terceiro impostor, tá ligado? O velho Vamp já votou. Olha lá. Eu esquipei. Velho, assim, se vocês não quiserem votar agora, só fica de olho nele, tá ligado? Mas eu sei que é ele. Eu vou fazer, na verdade, que nem o Boltz. Eu vou votar em quem eu não sei o que é. Galera, são dois corpos. Então eu vou, mano. São dois corpos. Eu fui, então. O que eu acho que aconteceu foi... Eu fui, eu fui. O velho Vamp passou alguém lá na sala do comandante... Não, porque aí se parou, mano. E ele reportou o teu amigo dele. Portando sem prova, hein, velho. Mano, não é não. Já virou micareta. Não, não é micareta, porque eu vi na câmera. Você matou alguém lá na sala do comandante e achou o corpo que o seu parça matou. Menos o inocente. Mas na moral, eu só quero falar uma parada. Tô mudando muito voz ao Gal, mano. O Gal aí é malandro, mano. Tô falando, vambora. Mano, eu tenho certeza que foi o velho Vamp, mano. Ninguém. Ou ele pangou muito, velho. E ele é menino nu. Mano, o velho Vamp não pode ser mais esse... Deixa eu olhar aqui a câmera. O Tomahawk não apareceu aqui, né? Eu acho que o Tomahawk não apareceu aqui, mano. Eu acho que... Estranho, hein, velho. Morreu mais dois? O que aconteceu? Estranho, velho. Mano, eu acabei de chegar no corpo. Morrendo na direção da elétrica. A hora que ela me viu, ela voltou e reportou, mano. Eu tava saindo da elétrica que eu fiz a luz. Tava, acho que, uruguaio comigo. Lá na elétrica. E a Nazinha voltou e reportou. Ela tava passando direto. Então, galera, deixa eu falar. Eu tava na Admin. O Gaules passou por mim. Eu fiz a testa do cartão. Ele não matou, mas ele tava na Admin. Ele não me matou. E aí, a hora que eu desci pra elétrica, eu não tinha visto o corpo fazendo a gasolina. E a hora que eu vi, eu voltei e reportei. Foi exatamente isso que aconteceu. 100% é a Nazinha, Nicolino. 100%. 100%. O que ela fez agora? Ela jogou pra quem você estava na dúvida. Mano, tranquilo. Eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Sendo que ninguém nem cogitou. Em momento algum, eu rolei. Ó, o Tomahawk que falou, ó, fica com cuidado com o Gal. Foi exatamente o cara que foi de vez, mano. Mano, Nazinha, eu sei que eu vou morrer em algum momento desse jogo. Eu sei que eu vou morrer. Mano, já tá votado, Gal. Ó lá, ó lá. Olha a Nazinha. Eu vou explicar o porquê, mano. Eu reportei. Eu não dei a minha justificativa. O Gal, na primeira oportunidade do Nicolino, levantou a lebre. Ele falou... Não, eu falei que você estava comigo na admin e que você não me matou, Gal. Eu só falei isso. Então, você falou, o Gal não me matou, aí depois eu fui pra onde ele veio e achei o corpo. Foi essas as suas palavras. Não, não. Eu não falei que fui pra onde você veio. Eu falei só que você estava na admin e que você não me matou. Apenas isso. E onde que você acha que... Em momento algum, eu falei que você matou alguém ou não. Eu nem te acusei, Gal. Eu tirei o teu da reta e falei que você não me matou. Em momento algum, eu te acusei. Não, mas é porque deu a entender que você falou, ele não me matou porque ele tinha acabado de me matar ali embaixo. Exatamente. O que eu falei foi a única coisa que o Gal não me matou. Era tipo um álibi pra ele na realidade, velho. Só que, Nicolino, você tá indo no Mind Games do Gaulesco. Não sou eu, Nicolino. Eu só falei o que eu... E vocês estão rodando porque o Tomahawk foi de base, irmão. Eu falei o que eu vi, eu só reportei. A gente tava fazendo a missão. Ele saiu quando a gente tava terminando de fazer a missão ali na luz, né? Que sabotaram. E aí ele viu você com o corpo ali, né? Você tá reportando. Sim, sim. Eu tava descendo real, mano. Descendo. E eu falei exatamente o caminho que eu fiz. Eu fiz admin, estava descendo e o corpo tava na direita, onde faz a gasolina, mano. Se vocês quiserem acreditar em mim ou não, aí paciência, velho. Eu falei o que eu vi. Ia dar o álibi pro Gal, porque ele realmente não me matou. Mas ele já me acusou, então tava de voltar na demotiva da... Gente, eu falei que é um suruguaio, gente. Vocês vão votar em queim, meus amigos. Eu vou de nazinha. Se não for a nazinha, eu tô desconfiado com o Gal. Mano, vocês riparam, velho. Se não for a nazinha... Eu vou votar, eu vou votar. Vou na nazinha, vou na nazinha. Nossa, mano. Aquele abraço, irmão. Se não for a nazinha, eu acho que é o Gal, mano. Valeu pelo terceiro impostor, Nicolino. Nossa, velho. Eu acho que a gente vai tomar uma double kill aqui e perder, velho. Eu errei na do velho pump, mano. Eu errei na do velho pump ali, mano. Eu errei na do velho pump, mano. Gal, esse foi o terceiro impostor. Eu acabei com o terceiro impostor. Eu acabei com o choco, mano. Caraca, gal. Eu só tinha certeza que não era o Gal, velho. Nossa, acabei com o choco, mano. Valeu, Gal. Todo mundo, né? Cara, eu não entendi. Eu tirei o Gal da régua e de repente ele me acusou, velho. Eu acusei o Gal também. Todo mundo. Ficou a maior confusão. Velho pump, que que você tava confusão ali, o Gal tripulante, velho. A situação é o seguinte, velho. Pra mim, eu já expliquei. Valeu, Ed. Valeu, Ed. Se tá rolando sabotagem e você não tá indo ajudar, pra mim você é suspeito, velho. Não, mas o Gal, eu tava muito longe mesmo. Mas mesmo assim, velho. Mas mesmo assim. Não, mas aí eu faço as missões ali. Eu tava, velho. O bebê vítima, velho. Isso é tarefa. O Gal falou é real pra mim, mano. Tá rolando sabotagem. Você não ajuda. É, velho. Não, mas... Não ajudar é uma coisa, pô. Mas você tá do outro lado do mapa. Tem 10 vivos. Sabotagem é o seguinte. Mas tinha 10 vivos, pô. 10 vivos até então. Eu vou correr pra fazer sabotagem? Exatamente. Mas se todo mundo pensar isso, você pede, velho. Esse pede não, Gal. Não, mas eu já falei. É errado, velho. Você viu pela câmera onde eu tava. Eu tava muito longe. Eu era um inocente, velho. Sem sacanagem. O Gaulê está de prova. Eu já ganhei com sabotagem por causa disso. Sim. Já começou o jogo e já perdeu assim. Eu estou longe, não vou ajudar e eu ganhei. Sim, eu vou tomar. Eu também... Não, mas isso aí, Couto, é no round 5, velho. Essa estratégia, você joga a sabotagem do lado e mata do outro, velho. Real, real é a seguinte. Sabotagem, larga tudo e vai fazer, mano. Larga tudo e vai fazer. O Gal que tava na câmera. Eu tava... Mas eu tava do lado e nem falaram dessa. Mas eu também, eu tava muito longe. Ô, Nicolio, eu ainda falei isso. Mas assim, você tem que saber quem matar. Se eu matasse o Gal, se nós matássemos o Gal, era GG pra vocês, mano. Mano, rolou propina pro Gaulês nessa partida. O Gal tinha que ficar vivo pros impostores, velho. Sim. Ô, mano, mas ó, esse rolê do Reatório... Todo mundo era impostor nesse jogo em algum momento. Era a Nazinha, era o Gaulês, era o Colts, era o Velho Vamp. O Ed e o Uruguai ganharam sem falar. Eu ainda falei, é todo mundo impostor nessa parte. Mano, eu falei assim, ó, o Gal tava comigo, não me matou, de repente o Gal nascia, porque tipo, morreu de definição. Mas pareceu, você deu a entender outra coisa. A forma que a sentença foi soltada ao ar, velho, deu a entender que tipo, o Gal, ele não me matou porque ele matou esse cara aqui de baixo, ele tava no cooldown, velho. Ele tava comigo e não me matou, tipo, ele não era o Gal, mano. Se fosse o chat, nem eu sabia quem era ainda, velho. Sim, nem eu sabia. Porque como eu morri sem saber quem era o killer, eu não sabia quem era, velho. Os dois, tava tenso. E God. Foi God. Valeu. Ah, mano. Eu quero muito. Não acredito, velho, não acredito. Eu não acredito, velho. É foda, mano, que é isso, velho. Esse rolê aí, meado de um... Sabotagem rolando de um lado, o cara tá no outro lado, fazendo nada, velho. Tá ali passeando, aí você fica, porra, você fica... Você fica perdido, velho. Você tá tentando arrumar a nave, você tá tentando ver ali nas câmeras. Você tá, mano... Eu fui uma mula, velho. Eu fui uma mula. Me matou. Me matou. Eu, mano. Ali, quando chutou o velho vamp e não foi, eu já falei, mano. Mamei, tá ligado? Eu já falei, mano. Fudiu o game ali, mano. Real é que você não... É, é vivendo e aprendendo, mano. Você não pode sem ter... Se a certeza, velho, é duro, velho. Porque aí é... Você tá chutando, mano. Se a certeza é duro, velho. O que é uruguaio? Você passa pelo corpo e não rebota, velho? Que porra é essa? O que é uruguaio? Se eu passei e não reportei, porque realmente eu não vi, ô Yael. Onde que tava o corpo? Eu não vi mesmo. Eu não vi mesmo. Fiquei preocupado em fazer o reator. Foi bem onde os impostores sabotaram. Mano, eu estava na câmera, eu tava olhando pela câmera, não vi nada demais e saí da câmera pra entrar no reator ali, pra desativar o reator. É. Onde tava o corpo? No reator, naquele pinpad lá, naqueles quadradinhos que você faz no meio. Ô Gal, por que você não tá indo pro reator também? Porque essa quest, ela é meio chatinha, velho. Eu ia terminar essa quest com o reator. Ah, tá, não. Mas calma, velho. Mas calma, velho. Mas é que você tá no meio dessa quest e a quest é aquela quest que você tem que ficar acertando os negocinho que vai rodando na elétrica. Na elétrica. Na elétrica. Eu tava quase pra terminar. Eu fiquei uns dois minutos nela. Entendeu? Aí o reator tava tocando, o que me surpreende é o Boltz entrar na elétrica. Não. Então. Calma aí. Deixa eu te falar outra coisa. Qual o reator tava? Não, olha só. Eu faço uma pergunta. Uma pergunta. Tava no meio. No reator do meio. O Uruguai estava em cima do corpo e não reportou. Pode ter pegado o vento. É verdade. Galera, vamos focar nas informações. A gente tem o Uruguaio que não reportou o corpo Bael. E a gente tem o Boltz falando... Não, só levantando as teorias. E a gente tem Boltz falando que o Gal tava do lado oposto. O Gal falou que não podia fazer isso. Se não, era hippie coisa. Não, calma, calma, calma. Não é que eu tava no lado oposto. O negócio tinha tocado. Eu tava terminando a quest pra ir, velho. Só isso. De 0 a 10, qual é a chance de não ver o corpo onde tava? Zero. Mano. Acontece. Você usa quantos graus aí? Mano, porque tipo assim... Quando você entra no reator, você tem que ir pra cima ou pra baixo pra botar a mãozinha, né? Tava bem no meio. Então, tipo, o cara literalmente passou e desceu, tá ligado? Ele não passou e usou o Boltz? Ah, velho. Vamos confiar uma no L Game aí, não. Mano, eu não confio no Uruguaio. Provoquiu, hein, velho. Quer dizer, eu não vi o corpo. Eu fui reto fazer a quest do O2, mano. Não vi mesmo. E eu não vi... O2? É, do reator, desculpa. Desculpa, do reator. O O2 é o O2 do O2. É, metaforado, velho. A U12, SA12 e o R2V2 tá saltado, velho. Aquele abraço, mano. Fiquem de olho no IEL no Mate Report. Eu tô indo de base e eu não sou. Fiquem de olho no IEL. Uruguaio? É. Fiquem de olho no IEL no Mate Report. Mano, eu só vi você, mano. Talvez ele matou e não viu que eu tava ali e tá me reportando. Beleza? Fiquem de olho. Interessante, velho. Ah, olha aí, olha aí. Uma premissa. Mas vai curtir. Escolhi o poder de ter te matado quantas vezes. Só falou isso. Valeu, Manito. Eu terminei a quest? Acabou que... Terminei, terminei. Pelo menos aquela lá eu terminei. Não vou andar com o IEL não, mano. Sai fora. Sai fora. Não é o IEL. Não é o IEL. Não é o IEL. Não é o IEL, velho. O IEL não é. Essa missão é muito difícil da comunicação. Mano. Nossa. Mano, eu tava junto com o Lauks ali. Era o Lauks? Não. Calma aí. Era Tomahawk. Nicolina junto comigo ali. Mano, olha só. Eu sou daltônico, mano. Agora... Galera... Eu acabei de encontrar o corpo do Lauks dentro das câmeras. Eu sinceramente não vi, tipo, ninguém muito próximo a não ser o IEL que tava ali em cima na... Como que é? Bem em cima das câmeras ali na pontinha. Tava onde, ó? Eu tava no médico agora. Não, na esquerda do médico ele tava ali, tipo... No reator de cima. Isso, exato. No reator de cima. Foi a única pessoa que eu vi. Deixa eu falar. Mas não tenho certeza de time, porque eu não sei quem tava embaixo, saca? Eu, o Nicolino e o Tomahawk tava junto lá embaixo. Então a gente não é. O IEL já tomou a acusação do Uruguai e do Felipe Repórter. Pra mim é o IEL. Cara, eu vou falar um negócio aqui, ó. Vou falar um negócio aqui. Eu tava acompanhando o IEL. Ele foi no meio, ali no armazém, no meio do mapa. Pegou a gasolina. Aí ele foi no lugar certo pra concluir a missão da gasolina. E quando ele terminou de concluir essa missão da gasolina, subiu a barrinha verde, saca? A não ser que tenha sido um timing gigante, eu acho que não é o IEL. E aí, se não é o IEL, ele acertou do Uruguai e o Uruguai só jogou essa. Eu sei que o Nicolino e o Tomahawk não mataram. Então... Mano, se for o IEL... Eu fiz... Mano, eu tava lá embaixo, lá na comunicação. É, tava lá no ponto. Deixa eu dar meu alibi, porra. Morreu dois, né? O VVV é novo também. É. Não, peraí, eu tinha morrido dois, ele chutou um. Tinha morrido dois, ele chutou um. Tinha morrido dois, ele chutou um. Ah, então tá. Bom, eu fiz a gasolina no storage, desci pro reator de baixo, fiz a gasolina do reator de baixo, subi pro reator de cima e fiz aquela que você, mano, clica no meiozinho, que o bagulho tá na horizontal assim e fica na vertical e as bagulhinhas, a energia vai pra frente. E, realmente, o Gal tava comigo no storage, ele poderia ter me matado e tava comigo também me olhando ali na gasolina de baixo. Ô, Nazinha. Cara, então pode ser a Nazinha que o reporte, cara. Oi, que bolso. Você tava fazendo o que de task? Eu fui na med ali, fiz a task da med dos coisinhas de capsulinhas ali que põe aguinha e subi. E quando... Fui pra esquerda e tava indo pra câmera. Quando eu desci na câmera... Você terminou essa da med? Você terminou a das capsulinhas? Só a de encher as capsulinhas. Eu acho que tem mais uma que é de escolher a cor da capsulinha. Eu vou esquipar, velho. Mano, eu acho que dá pra esquipar. Não tem dois assassinos ainda não, mano. Se o Uruguai... A gente chutou o Uruguai, velho. E o Uruguai, ele acusou um cara que não é assassino, que é o IEL, velho. Mano, eu não sei, velho. Esse negócio da... Eu tenho que ligar só o reator, mano. Pode ser a nasinha, mas eu acho difícil, mano. Eu não sei. Tô na dúvida aqui, mano. Eu espero que o IEL aqui não seja o IEL, velho. Agora eu tô até com medo, velho. Senão eu vou jogar muito de terceiro impostor, velho. Ó, aqui eu terminei, velho. Aqui eu terminei. A nasinha desceu. Tô na parte de baixo da nave. Não tem nada rolando, mano. Nada. Não tem nada rolando, mano. Não tem nada rolando. Vem, papai! Matos, toma! Na moral, minha madrinha. Na moral, minha madrinha. Sanguinária, hein, cumpadi. Caralho. Foi muito timing de novo, velho. Jogaram bem. Caralho, mano. Vocês estão muito terceiro e quarto impostor, galera. Vou te dar o papo. Mano, vou te dar o papo. Eu matei um. A nasinha passou a faca em geral, irmão. Ó, eu acho o seguinte. Nasinha... Aí, não quero dar match no Tinder com a mina igual a tu, não, mano. Não tem nada. Inocente. Tem que confiar mais no inocente, velho. É verdade, velho. Tá ligado? Tá rolando... Uruguai, eu lanço um em todo mundo. Uruguai, na moral, velho, como que você não viu aquele corpo, mano? Não vi, mano. Juro pra ti. Deve ter uma hora que eu olhei do lado. Isso é muito difícil, guys. Mas como que vai confiar ser o tipo que tem o corpo? Não, mas vai confiar em quem? O cara tem o corpo, mano. É muito difícil, velho. É muito difícil, velho. Foi o osso, mano. Não teve mais nada de... Aí, discute aí. Vou fazer um xixi da volta. Ô, galera, eu queria dizer que foi morte e repórter sem querer de novo, mano. Que eu ia entrar no duto, velho. A gente tinha que chutar a nazinha ali, velho. É, a nazinha tava lá. Não, mas nessa última, a gente tava lá na direita. Hora que o Tomahawk saiu do bagulho da missão, subiu a barra, velho. Eu falei, mano, não é ele, velho. Não é ele. Mano, tá cheio. Foi muito time nessa barra. Eu não vou pedir pra ninguém sair, mano. É foda, velho. Não vou pedir pra ninguém sair. Essa da barra é foda, mano. E tem um deles que você vê se os caras... Eu não tenho que fazer as visual, mano. Obrigado, velho. Eu não vou, velho. Mas ele não tá habilitado. Ah, porra. Porque senão fica muito fácil, né, tipo, de identificar. É, galera, eu acabei de me redimir de mula a serial killer, velho. Mano, eu vou te dar um papo. De tudo que eu já joguei nesse jogo, não vai nessa parada de barras subindo que o maluco fazia. É, velho. Como não? O Yael não era... O Yael tava certinho. Porque pode ter outra pessoa fazendo, né. Mas Gal, tem mó galera que tá espalhando numa parede. Não, tudo bem, mas tinha pouca. Não, mas agora não tinha, pô. Mano, Tomahawk ia ser muita meteção de louco. O Yael encher uma gasolina, continuar pra ir na outra task da gasolina, subir a barrinha na hora. Porque às vezes o cara tá dando fake. Mas é que eu tava fazendo. Tem um esquema que é assim, o cara... Mas não era o Yael, é isso que eu tô falando. O Yael não era o impostor agora. O do Yael tava certinho. Sim. Mas mesmo se o cara fizer, tem um delayzinho às vezes. É, eu não vi o corpo. O problema foi que mano, o Uruguai não viu presunto. Eu tava fazendo a task focado, mano, do O2, e não vi o corpo. Juro pra ti, mano. E aí, aí eu achei que você meteu o louco. Você matou do meu lado e não vi que eu tava ali. Não, mano. Pior é que mano, eu passei faladinho com você, tá ligado? Aí você passou pelo corpo e desceu. Eu falei, ué... Eu vou startar, hein? Bora, bora, bora. É, só pra avisar, se alguém quiser chamar alguém, é a minha última mano. Tem que trampar amanhã cedo. Se alguém quiser chamar um aí... Eu também vou mais uma ou duas. Eu vou... Meu amigo... Com calma, senhores. Com calma. Mata isso, mata isso. Isso é bom, meu irmão. Vou me fechar com todo mundo aqui na Elétrica. Ah, vou ficar de boa, velho. Porra, tava no meio da minha tomografia, mano. O que que rolou? Hum? Não, tava ali, fazendo raio-x no corpo inteiro ali. Onde que você achou o corpo? Ih, fui eu que achei? Sim. Que isso, moleque. Que boa foi essa, Toma? Como que nós não vai ser terceiro impostor desse jeito, velho? Não, não. Aí, pô, já votei. Foi mal, votei, velho. Caralho! Foi mal, velho. 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 Mano, mano. Mano, eu juro por Deus, eu quero um clipe na minha live disso. Não geramos promissão, por favor. Mano, pode votar em mim. Não, pode votar em mim. Pode votar em mim. Pode votar em mim. Mas, mano... Infelizmente, já foi, seu mano. Não tem como, mano. Ah, merda. Tá, olha aí o microfone lá na sua... No seu nome. Você mamou. Você mamou. Ó, eu. Caralho, moleque. Aí, sangue inocente. Mas, caralho, que 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 aconteceu? Eu não entendi até agora. Tamo aí, velho. Tranquilidade. Tamo aí na tranquilidade. Pode ver, velho. Aqui, ó. Cafeteria. Com dois. Dois. Mas, só ter calma. A iluminação tá debilitada, tá ligado? A iluminação está debilitada no momento. Aqui já tá perigoso pra matar. Matou e reportou. Matou e reportou, velho. Pode ir no Gal. Matou e reportou? Matou e reportou. Quem viu? Matou e reportou. Quem tá falando? Quem tá falando? Quem tá falando? Eu vi o Iel. O Iel. E o outro? Ó, eu tava fal... Porque aí eu já sei quem é os dois impostores. É o Iel e o Uruguai. É o Iel e o Uruguai. É o Iel e o Uruguai. É o Iel. Olha aí. Eu tô falando. Mano, não era, não era o Tomahawk brigado. Hã? Não sou eu o Uruguai, porra. Você viu matar? É o Iel. É o Iel, então. Tinha três, cara. Tioca. Uruguai. Uruguai. Você tá em cima da elétrica. Olha, ou o Iel e o Uruguai, ou... Mano, é o Iel e o Uruguai. E o Uruguai viu que agora ele tá metendo. Legal, você mete muito louco, porra. Então, beleza. Não sou eu, mano. Mano, tava eu e o Nicolinho fazendo a luz. Você chegou, passou a peixeira nele e... Ih! É o Iel e o Uruguai. É o Iel e o Uruguai. Não sou eu, mano. Então por quê? É o Gal, então. É o Gal, Uruguai. Lógico que ele, mano. Uruguai, você não viu? Uruguai, você não viu? Eu vi, eu vi. Eu vi que alguém matou. Alguém. Só que eu não vi quem matou. Beleza, beleza. Tava três juntos, mano. Mano, com certeza. Como assim, velho? O cara tá falando que eu vi alguém matou. Alguém, só não sei quem. É o Iel que tá... Não, vocês estavam... Porque assim, o cara meteu o Gal. O Iel... O Uruguai, o Uruguai, ele tá falando que ele não sabe quem matou. Calma lá. Eu acho que não é o Gal, mano. Olha lá. Eu acho que é o Iel. O Gal não ia matar três caras. Eu tô falando. Uruguai, Uruguai. Pode ir no Iel. O cara tá tão desesperado que ele tá atirando pra todo lado. Ele falou que sou eu e você, meu filho. É lógico que é ele, velho. É lógico que é ele, velho. É lógico que é ele, velho. É óbvio que é o Gal, velho. É óbvio que é o Gal, velho. Gal e o Uruguai, mano. Ele tá desesperado, velho. Como assim agora... Gal e o Uruguai não tem como, velho. Não, não. Se fosse o... Tem, tem, tem dois. Se fosse o Uruguai, eles poderiam ter me dado double kill, tá ligado? É, eu poderia ter... Morreu dois. Eu acho que... Mano, eu tô falando, velho. É o Iel e o Uruguai. Tem dois assassinos. Não, não morreu dois, não, porra. Ou é só o Iel. Morreu, morreu. Não, o Andy morreu na passada e o Toma reportou, porra. Aí a gente que correu. Mano, eu tô falando, velho. É o Iel e o Uruguai. Se quiser me quitar, é o Iel e o Uruguai, vocês vão jogar de terceira impostora aí, velho. Não sou eu. Não sou eu. Eu tô falando. Eu cheguei na Iel e o Uruguai. Eu tô falando, velho. É o Iel e o Uruguai, velho. Uruguai, calma aí. Eu cheguei, eu vi que alguém morreu na minha frente e já reportou. E tava o Gaulês e o Iel junto. Mano, você acha que é o Gau e não é o Iel? Isso, é. É o Toma confirmado já. Tá aí. Mano, então, ó, vocês vão votar em mim, eu vou sair, vocês sabem que é o Toma e vai ficar o Uruguai e o Iel. O que te faz acreditar que é o Gau e não o Iel? Exato, rápido, rápido. Eu acho que o Gau não ia meter o louco de matar com três na frente dele. Vota no Iel, mano. Você acha que é o Iel? Eu acho que é o Iel. Não, velho. Vocês vão achar esse papinho de novo, velho. Meu... Não. Vocês têm zero de QI, mano. Sério, velho. Eu tô falando, porra. Eu tô falando, caralho. Confia em mim, velho. Eu choco. Eu choco, velho. Eu choco. Porra, eu não tenho medo de assassinar na cara, não, brother. Eu jogo. Porra. Você acha que eu não jogo? Eu jogo, velho. Porra. Eu tô falando, velho. E você tá preso aqui comigo, meu irmão. Não? Não tem ninguém aqui, né? Não tem ninguém aqui. Eu tô falando, velho. Eu jogo. Não tem ninguém aqui, velho. Vamos lá. Vamos lá. riscos, esse jogo aqui eu vou correr riscos, tá ligado? Mano, eu devia ter matado alguém. Que susto. Mano, eu apertei porque só pode ser o Gal agora, porque eu tenho certeza. Você tá de brincadeira, Uruguai, só pode ser o Gal. Você tá de brincadeira, Uruguai. Você tá de brincadeira, Uruguai. Tava junto, ele tava junto. Porque ninguém morreu, velho. Por que você vai fazer isso? Você tá louco. Ninguém morreu agora. Ninguém morreu por viver, mano. Como assim? Olha lá. Morreu por viver, mano. Mano, ele apertou na mesa. Ele apertou na mesa. Eu não vi do dinheiro. Eu apertei na mesa. Sim, mas ele morreu. Mano, eu não matei o velho vampiro, Uruguai. Eu tô te falando. Mas, mano, aquela hora tava o cara que foi ejetado. Você tá metendo louco, você nem mandou nada. Uruguai, Uruguai, onde tava o corpo? Eu não achei corpo. Eu apertei a mesa porque eu vi ou era o Gal, ou era o cara que foi ejetado. E aí sobrou o Gal, mano. Mas Uruguai, a gente já ejetou o cara. Por que você vai jogar dois? Não teve morte. Eu não matei. O VVV morreu. Tudo bem, mas alguém viu? É só um. É só um. Vocês vão agora? É só um. Eu tava no reator, indo no reator. O Boltz já voltou porque ele tava voltando. Eu não sei porque o Boltz, ele não viu nada. Ele só fala é o Gal, é o Gal, é o Gal. Quem conhece, Bolz? Laux, Laux. Mano, é só um. Fala comigo, Laux. Calma. O que que tem aí? Não, me diz o que que você tem em mente. Qual a sua ideia? Tá, eu tava no reator, demorou muito pra chegar alguém lá. O Gal foi o último a chegar, né? Depois chegou todo mundo de uma vez na emergência. Mas o primeiro que eu vi foi o Boltz. Eu não vi você, Nazinha. Pelo menos não lembro de ter visto. Não, eu que fiz a parte de cima, Laux. Sabe o que conta contra o Gal? O fato dele ter acusado veementemente o Uruguai e o Yael, e o Yael já ter morrido, velho. O Yael foi jogado. Ele não morreu, Laux. O Yael foi quicado, é verdade. Eu tô achando que o Uruguai tá junto, mas o Uruguai explicou esse negócio. Eu tô achando que o Uruguai tá metendo louco. É que assim, aquela hora eu cheguei lá. E agora ele chamou. Se jogar da nave é só um, a gente vai ficar com um a menos. Eu tô achando que é o Uruguai ainda. Alguém viu o Uruguai? Não é eu, mano. Porque eu cheguei lá. Eu cheguei no Uruguai. Eu tava junto com o outro. Deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu falar. O Gal sempre fala que a jogada é ativar uma sabotagem e matar do outro lado. Sim, mas Boltz... O Gal foi o último a chegar no reator. Cara, mas... O último a chegar no reator. Ô Boltz, eu tava... Que isso? Os tesques estão sendo quase concluídas. Sim. Não tem porquê. Se tem um assassino, a gente não concluir tesque logo e acabar com o jogo, velho. É isso que eu tô falando, mano. Se a gente votar ou Uruguai ou o Gal errado, vai dar bigode, mano. Boltz, o que eu tô falando é o seguinte. Você viu que o Uruguai mudou de opinião quando eu falei que eram os dois? Ele viu que tinha caído a casa e que os dois tinham perdido. E aí ele teve que falar que não viu pra ele não rodar. Não. Mas e se o Toma não for certeza? O Uruguai mudou de opinião sim, velho. É tipo assim... É? Eu achava que era o Iel e aí ia dar agora. Mas eu vi alguém matando na minha frente. Ou era o Iel ou foi você que matava. Uruguai, você... Você sabe que ou você tava junto com o Iel... Uruguai, Uruguai. Mano, você tá metendo o louco. Você quer jogar da nave. Precisa... Precisa... Olha aí, olha aí. Mas é longe que eu não quero tirar ninguém. Eu não quero tirar ninguém, cara. Se foi o Iel, o Galma e o Iel já tá fora, não era o Iel, porra. Mano, eu vou matar o Boltz agora, Boltzalha. Você tá falando demais, Boltzalha. Faz as testes, galera. Só tem um cara se tiver. Você tá falando demais, Boltzalha. Eu nem queria te matar, Boltzalha. Tá todo mundo preso na KTPP. Pronto. Ninguém skipou. Ninguém skipou. Eu não skipei, velho. Com um voto. Mano, que burro, velho. Eu não votei, velho. Mano, buga muito esse negócio, velho. Eu não acredito, velho. Eu não acredito que eu joguei o fino e deu ruim, velho. Eu não acredito. Eu não acredito, velho. Mano, eu ainda joguei a semente por uruguaio, tá ligado? Eu ainda joguei a semente por uruguaio. Ela não pode matar o Laux. Quer dizer, pode matar o Laux, velho. Pode matar o Laux, sim. Calma. Não pode matar o Uruguai, né, sim. É um mato uruguaio. Vou jogar no A2 ali. Tem alguém aqui da cima. Olha o Boltz, mano. Olha a Nassim, olha a Nassim. Ela liberou o código, mano. Ela liberou o código. Vou prender o Laux aqui. O Boltz tá na A. Meu amigo, tá osso, mano. Tá osso. Vou jogar no A2 de novo, velho. Calma. Não faz, não faz, não faz, não faz, não faz. Não faz, não faz, tá ligado? Ah, ela fez. Meu amigo, prendi os dois e vou na eletricidade, tá ligado? Vou na eletricidade. Meu amigo, falta um... É a Nassim, Boltz. Calma, calma. Lol. É a Nassim, Boltz. Eita, é o Uruguai, velho. Mano, eu nem cara... Ô, Boltz, ela tava me seguindo, Boltz. Ela tava me seguindo. Eu joguei, eu joguei, eu joguei. Eu tô te seguindo porque cargas d'água não te matei, Uruguai, sendo que eu fiz o oxigênio. Porque eu tava longe, eu tava longe. Ô, Boltz, você fez algum oxigênio? Eu tô lá. Não, nenhum. Pode ir, Boltz. Pode ir na Nassim. Ah, porque eu fiz o de baixo, Boltz. Você pode fazer esse composto. Na sala da Nassim. É o pior que eu vi os dois na câmera, velho. Ô, Boltz, sério, eu não tava... É a Nassim, Boltz. Ô, Boltz, eu vou só dar uma real pra você. Cara, eu joguei toda a culpa no Uruguai, vocês falando. Exatamente, Boltz. O Uruguai, ele tá envolvido em todos os rolês. O nome dele foi levantado até agora. A gente quicou 355 pessoas até agora. E o jogo não acabou. Por quê, Boltz? Mano, um era o Gal e o outro era a Nassim. Eu errei. Eu errei com o Iel. O Iel... Agora, ô, Boltz, a gente vai pela Nassim. Nós vamos salvar essa nave. Ó, ó, ó. Mano, mano. Não tem... O Boltz tem que ser muito burro. Calma aí, calma aí. Ele tá muito apressado, velho. Calma, por que você tá apressado, no Uruguai? Claro, confia, Boltz. Eu confia. Porque eu não sei que eu sou inocente, Boltz. Ela tava me seguindo. Eu fui passar na mesa, Boltz. Ela veio de atrás de mim e eu comecei a correr e quase apertei o botão da mesa e apertou antes que eu. Ela tava ali me seguindo. Pode ir que a Nassim. Eu não tava... Ô, Uruguai, pera aí, cara. Tipo assim, eu tava no rolê totalmente suave. Você foi acusando um monte de pessoas. Eu dei todas as opções. A gente confiou em todas as cal que você deu. E a gente tá, eu, Boltz, e você na nave, mano. É só falar, fala, Nassim. Tipo, qual é a lógica do Boltz? Acreditar que eu tô por trás e você tava em todos os rolês, velho. Eu sei que não é o Boltz porque ele tava nas câmeras e eu passei pelas câmeras. A única pessoa que tava pros rolês ali atrás seguindo era você. E eu vou em você, Nassim. Nassim, eu... Onde você foi depois da administração que você passou? Acabei de subir, mano. Encontrei o Uruguaio na cafeteria, velho. Não, você faz sempre que você foi lá. Não, Boltz, ele acabou de falar que eu tava seguindo ele na cafeteria. Ele falou com todas as letras que ele ia apertar o botão e você apertou antes, Boltz. Ele acabou de falar isso, Boltz. Falei isso, mas você tava me seguindo, Nassim. O Boltz... Como seguindo? Eu fiz oxigênio, Uruguai. Você tá metendo o louco, velho. E aí eu fiz a volta, você voltou. Sério, Boltz, na moral, velho. Não faz nenhum sentido o raciocínio que... Ela tá desesperada, Boltz, pode ir. Eu? Não, você que quando o Boltz apertou, você gritou, é anazinha, Boltz. Eu não tô desesperado, Uruguai. É, porque eu sei que é. Porque eu sei que é. Eu não tava em todas as cal, velho. Eu quero salvar esse pessoal. Você tava em todas as cal, Uruguai. Olha só, Nicolina. Nicolina, essa galera que morreu, Boltz, pode ir. Ô, Boltz, na moral, velho. Confia em mim, velho. Uruguai, ele tava em todos os rolê, Boltz. Não faz sentido, velho. Você naquele rolê... No rolê do Gal, tava o Gal e o El e o Uruguai, ó. Os dois já foram. Os dois não eram. Mano, só digo uma parada, Boltz. Boltz, pode ir na nasinha. Confia na cal, Boltz. Mano, você tá votando errado, Boltz. Uruguai, eu tava em todas, velho. Eu vou na nasinha. É isso, Boltz. Ganhamos, Boltz. Boa, Boltz. Boa, Boltz! Boa, Boltz! É isso, Boltz! É isso, Boltz! É isso, Boltz! É isso, Boltz! Você rolou, Boltz! É isso, Boltz! Boltz, você largou o Major na nossa cara, mano. Caralho, Boltz! Caralho, Boltz! Caralho, velho. Ah, impossível. Você foi babado, Boltz! Não, não, não. Uruguaio, pela porra de Deus, Uruguai. Eu sou serial killer, eu mato na frente mesmo, foda-se. Meu Deus, foi mal. Como é que vocês caem no papo do Gal até hoje, velho? Não, mas eu falei que era o Gal desde o começo. E aí, você foi lá e tira eu! Uruguai trolou, porra. Eu falei que era o Gal desde o início. Uruguai, o Gaul Laze, ele acusou eu e você, e você foi em mim, porra. Não, mano, é que tipo, eu fiquei muito... Não! Eu não pensava que o Gaul ia meter esse louco. Eu matei na cara de todo mundo mesmo! Ia matar... É, mano. Não pensei que o Gaul ia fazer isso. Vai, mano. O Gaul mete o louco pra caralho toda hora, velho. Não, mano. Eu matei na cara dos dois e ainda falei que os dois eram culpados, velho. Olha lá. Ainda falei que os dois eram culpados. Mas eu falei. Mas, mano, vou botar o Major na culpa do Boltz agora, mano. Eu cantei... Mano, ô, ô, Uruguai, você jogou bem. Só que eu tava falando antes de eu me... Jogou bem de porra. Jogou mal, jogou mal. Jogou muito mal, porra. Como eu joguei mal, eu falei que eram os dois. O Boltz deve ter pensado. Exatamente, porra. O Gaul falou que eram os dois. E se é os dois? E se o Gaul tava certo? Mas o Uruguai jogou mal. Mano, eu errei com o Iel e eu fui lá. E o Uruguai vai lá e vota em mim, mano. Olha só, escuta. Olha, escuta, Iel, escuta. Eu errei contigo, fui lá e apertei o botão da emergência. A única pessoa que ficou defendendo o Gaul foi a Nazinha, mano. A única pessoa que defendeu o Gaul foi a Nazinha. Você me defendeu, Uruguai. Eu matei na sua frente e você me defendeu, Uruguai. Não tira o seu da reta, não. Você mudou de opinião e defendeu o Gaul. Não tira o seu da reta, mano. Você jogou mal. Você se questionou, Uruguai. Você falou assim, não tenho certeza quem foi aí. Porque eu não tinha certeza, mano. Primeiro você foi no Iel, depois você mudou pro Gaul, velho. Porque era uma coisa certa. Era um dos dois, era um dos dois. Uruguai, Uruguai. Aí ela era o único que defendeu o Gaul, mano. Não, Uruguai. Ela foi prolixa pra caramba, velho. Uruguai, ó, eu queria dizer que o BT mandou aqui no meu WhatsApp que você jogou bem, velho. Jogou. Talvez tenha sido a sua melhor partida como tripulante. Pode ser. Vai ter impostor, né, mano. Eu falei a Trui ali depois, mano. Eu falei que era a Nazinha.